Olá, eu estou lançando o meu curso a História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, o boletim Marco Antônio Vila. Agradeço, claro, as milhões e milhões de visualizações e os milhares e milhares de inscritos no meu canal. O canal tem esse perfil, já estamos iniciando o último mês do ano. Saber que daqui a pouco completamos 12 meses longe de Jair Bolsonaro na presidência da República. Lembrar que ele fugiu do Brasil no dia 29 para o dia 30, levando aquela muamba lá para os Estados Unidos, voltou depois, depois do golpe de Estado fracassado e continua circulando livremente até o momento de ser devidamente preso com o processo legal transitado em julgado e cumprir os crimes, no plural, que ele cometeu no exercício, especialmente no exercício da presidência da República, né? Que são claros, evidentes, as provas são robustas, vide o belíssimo relatório da CPI da pandemia. Bem, então, primeiro agradecer então a todos vocês e dizer, olha, você que gosta do canal, indique para um amigo, um amigo, isso é importante, fortalece o canal. E a nossa mensagem, que vocês acompanham há tanto tempo, né? Na defesa das instituições democráticas e republicanas num país que isso foi sempre uma luta terrível. Aparece no meu curso de História do Brasil, que até amanhã nós estamos aí em promoção um amplo apoiado da História do Brasil, do período pré-colonial, falando lá, começando com as populações originárias, né? Fazendo uma conjunção aí com a expansão marítima portuguesa, com os processos históricos daquele momento e chegando até os tempos contemporâneos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ao menos são todas as mensagens que a gente recebe. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Lembrar que amanhã nós vamos postar, ao meio-dia, uma brilhante entrevista do Caio Blinder. Caio Blinder, vocês sabem, um jornalista que vocês conhecem, um jornalista super conhecido, né? De tanto tempo no Manhattan Connection, passou pela Jovem Pan, o Globo, etc. Vários veículos, acho que na Folha de São Paulo, etc. E eu gosto muito dele, acho que tem muito conteúdo, sempre o que ele fala, de conhecimento internacional da questão, especialmente, que é o tema do nosso encontro, o antissemitismo. O antissemitismo voltou. Não que ele tenha ido embora, mas ele estava meio presente no fundo da cena política. Ele está agora no primeiro plano. No primeiro plano. E isso tem a ver com o ataque do grupo terrorista Hamas, invadindo Israel, com mais de mil mortos. Israel é o pior dia da história do Estado de Israel. Então, foi aquela grande tragédia, né? No dia 7, dia 7 de outubro, que vai ficar inesquecível. Acho que para todos que viram aquilo, e questão que não será resolvida, e o Brasil tem participado na liberação dos reféns brasileiros, né? Vamos ver aí como é que isso tudo vai terminar em relação aos reféns, né? Não em relação ao conflito em si, porque é muito difícil a negociação de um Estado democrático, o quase que possível, de um Estado democrático de direito, né? Israel é a única democracia ali do Oriente Médio, com um grupo terrorista que tem base territorial há 20 anos, na faixa de Gaza, que não representa os palestinos, o representante está na Cisjordânia, né? Na região que está ocupada, a parte tem... Aquela Cisjordânia, que os acordos de Oslo foi dividido em três partes, né? Uma parte sob a administração palestina, outro meio a meio, vamos chamar assim, uma outra ainda sob presença de Israel. E acordos de Oslo, que foram também, depois desses episódios jogados no lixo, vai ser difícil encontrar uma solução que passa necessariamente pelas monarquias bilionárias do Golfo Pérsico e que financia o Grupo Hamasco, motivo da entrevista. Assistam, belíssima entrevista, tá bom? Nosso canal tem esse objetivo, qualificar as reflexões sobre o Brasil, sobre o mundo, e dentro da visão sempre, daquela visão republicana e democrática, que tem como referência, quase que não é um ponto inicial, porque é um processo histórico anterior, mas tem como referência a grande Revolução Francesa. Vamos lá então, vamos à nossa luta. Temos aí o nosso trabalho de hoje. Bem, acompanhando tudo, lendo... Aí eu... Primeira coisa, vocês lembram daquele deputado brasileiro, americano, Jorge Santos, né, que é bolsonarista, né, extremista, diz que era o primeiro gay deputado republicano na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, correspondente, né, a Câmara dos Deputados. E lembra, vocês... Tem foto agora, questão de dias atrás, com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e tal, ele era também um conservador dos costumes e liberal na economia, e nazifascista bolsonarista, né, isso é muito legal. Então, a manchete aqui da Folha, Jorge Santos é o primeiro deputado expulso da Câmara dos Estados Unidos em 20 anos. Deputado, filho de brasileiros, acumula uma série de acusações criminais por fraude suspeitas e desvio de dinheiro de campanha para pagar despesas pessoais, até no OnlyFans, que vocês sabem que é um... Vamos chamar assim um site, como vocês queiram chamar, para um público adulto. Eu gosto dessa expressão, que é bem bacana. Ele saiu indignado, né, porque inclusive grande parte dos republicanos votaram também pela sua expulsão, né, que ele desvio recurso de campanha para despesas com índices de luxo, Botox, né, e até o site de conteúdo erótico OnlyFans. Estou sendo literal, lendo o que está aqui na Folha de São Paulo. Então, como um bom bolsonarista, é um farsante. Conservador nos costumes? Será? É isso, essa turmanhada, né, a caterva que eu chamo aqui. Como são falsos, né, é incrível a falsidade. E esse resolveu da forma democrática que tem nos Estados Unidos, que é um sistema diferente do que é o nosso, na questão mesmo da... Quando os pares caçam um deputado, né, evidentemente fosse redundante até, como é que funciona, né, e as provas eram robustas, irrefutáveis, né, foi caçado. E como o bom bolsonarista é um farsante, fala uma coisa e faz outra, né. Então, isso eu acho importante conversar com vocês. E estava outro dia com o Eduardo Bolsonaro, o popular bananinha, né, que representa São Paulo e mora no Rio de Janeiro. É outro falso, né, mas aqui ninguém faz nada, aqui é a casa da mãe Joana, né, vamos em frente. Aí, o glorioso Jair, foi, está lá no Rio Grande do Norte, pobre Rio Grande do Norte, né, está lá. E está lá no Rio Grande do Norte, fazendo campanha com dinheiro público, seu, meu, nosso, né, levando assessores, pago por você, por mim, por todos nós, recebendo fortunas do partido Valdemar, a mulher também, pelo PL Mulher, né, a casa, tudo pago, é uma maravilha, ele não põe a mão no bolso. É, há mais de 30 anos, ele nunca trabalhou, né, ele pode dizer assim, essas mãos, para lembrar uma velha propaganda dos anos 70, é com essas mãos, né, vocês devem se lembrar, ou os mais antigos, procurei. Ele pode dizer, com essas mãos, eu nunca trabalhei, e é verdade, né, ele, ele, realmente, nesse sentido, acho que é a única verdade que ele pode dizer na vida, né, eu chamo educadamente de um mandrião. Bem, o mandrião, está lá no Rio Grande do Norte, três dias passeando, gastando dinheiro, nunca dele, né, e está acompanhado da caterva, do que chama de partido, é um ajuntamento, é apelidado de partido, liberal ainda, imagino que os liberais, eu imagino que o Stuart Mill, se vira pegar um liberal clássico, do século XIX, inglês, né, o que acharia? E o Valdemar disse o seguinte do Bolsonaro, eu estou citando Tribuna do Norte, um jornal, né, do Estado, lá no Rio Grande do Norte, Natal, né, e ele disse o seguinte, o Bolsonaro não é um cidadão comum, é um fenômeno, e na minha opinião, ninguém tem o prestígio dele no planeta, ó, o delírio, hein, se ele sai na rua, chegar no lugar, parar e não tiver ninguém, em meia hora brota gente, só que o Bolsonaro é um pouco mais duro, e nós temos que ter um pouco de flexibilidade, se o camarada foi da esquerda, anos atrás, e resolveu ser direito agora, nós temos que recebê-lo, eu tenho essa dificuldade, porque o Bolsonaro diz, não, mas ele votou contra, temos de ter outro tratamento com ele, porque não é uma pessoa igual a nós, quer dizer, o Bolsonaro não é igual a nós, olha, temos de ter outro tratamento, Deus mandou ele vir ao mundo, e não entendo como uma pessoa, depois da eleição, pode chegar a qualquer hora, em qualquer lugar, ou em locais, e ficam forrados de gente, quer dizer, faço questão de repetir, Deus mandou ele vir ao mundo, puxa, é o esperado, é o ungido, chegou, aí eu, bem, é tudo mentira, afirmação do Valdemar, como diabo, né, você não vai esperar que o Valdemar faça, o Valdemar pode fazer uma intervenção analítica do Brasil, da política, que foi condenado, nação penal 470, condenado, né, então, estava dirigindo o partido da prisão, eu assisti todo o julgamento, tem o livro sobre, inclusive, o processo do Mensalão, citado, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, em sessão do Supremo, esse meu livro sobre o Mensalão, bem, aí, no plenário, aí, aí eu falei assim, pô, será, né, será que tinha tanta gente, assim, como ele está falando, que onde ele chega, tem gente, e aí eu estou citando, faço questão de citar, e tem os vídeos, né, aqui, o blog do Barreto, é, e nele tem, é, a manchete, tá, Bolsonaro tem recepção pífia no Rio Grande do Norte, Girão divulga vídeo constrangedor, aí tem uma foto do vídeo, né, e a recepção fora do aeroporto, aí vem um pequeno texto, e tem aí o vídeo, como ele disse, o Barreto, do Girão aqui, e é ridículo, porque, olha, deve ter umas 30, 40 pessoas, foi um fracasso no aeroporto, cadê as massas? Não estava, estava no restaurante, numa tratoria, cadê, não tinha ninguém, ninguém, é mentir, o Valdemar é um mentiroso, não tem ninguém, e o pior, é que esse Girão, ainda mostra, está fazendo ao vivo, e força, esconde, cara, disfarça, tem uma feita, fala com o Carlos Bolsonaro, tem o gabinete do ódio, que agora não está mais com dinheiro público, mas tem dinheiro de muita gente, né, basta seguir o dinheiro, que a gente sabe, que foi tudo que deu, ele tem muita grana, fora, inclusive, então fala com o Carlos, lá do gabinete do ódio, ele inventa, um cenário atrás, com milhões de pessoas, vindo de todo o planeta, como diz Valdemar, Deus mandou ele, para salvar o nosso planeta, pô, vocês têm de entender isso, é que eu não consigo alcançar, a sapiência, de Valdemar Costa Neto, é realmente, é um sujeito fantástico, e a mentira está lá no Rio Grande do Norte, fracassou, foi ninguém, mas, ele tenta sempre, dar um ar, de inverdade, mas, como é Bolsonaro, e aí, eu fui assistir, outro fui atrás, pesquisando aqui na, na internet, e aí, dei de cara, eu fiquei, eu assisti o vídeo, inclusive, e é um negócio, realmente, muito desagradável, isso, eu vi no YouTube, aqui da rádio Itatiaia, né, lá de BH, né, vamos sempre citar a fonte, diz assim, entre aspas, tem uma baleia no Ministério da Justiça, e a chamada do vídeo, é, Bolsonaro chama Flávio Dino, de baleia, durante a ato, tal, lá no Rio Grande do Norte, né, teve uma transmissão, que foi feita, creio que, acho que pela Câmara Municipal, ou Assembleia Estudal, não sei, tem uma mesa diretora, muita gente, era um negócio dos motociclistas, tal, muita gente fantasiada, crianças, de policiais, já foi falado, né, em tantas outras vezes, que aparece crianças com revólver, algo que não pode, né, com revólver, algema, por aí vai, uma festa, né, uma festa, violando todos os princípios mínimos de sociabilidade, e de cristianismo, que o Bolsonaro e sua caterva, o Mala, aquela turma, não tem nada a ver com isso, eles são de outro time, de outra coisa, né, quem conhece um pouco da história do cristianismo, eu tenho muita coisa sobre isso, na era patrística, por exemplo, há 300, eu queria saber o que o Santo Inácio de Antioquia, a quem eu conheço bem, dentro do que é possível, em termos de fontes, né, que é só sete cartas, especialmente a carta aos romanos, célebre, acharia do Bolsonaro e do Mala, por exemplo, né, mas vamos deixar o Mala de lado, que ele é um ser que não nos interessa, vamos falar do que interessa politicamente, porque o Mala já teve com todo mundo, né, então, politicamente falando, então vamos, o Bolsonaro, chamou, eu estava assistindo, é constrangedor, para nós, para ele não, ele ataca o ministro da justiça, que está indo para o STF, e diz ele, nós vamos colocar na parede, o Rogério Marinho está aqui, ele diz, que é o senador, que é do Rio Grande do Norte, eleito agora o ano passado, né, vai fazer as perguntas que precisam, as perguntas que precisam ser feitas, para a baleia, essa baleia, é, que me persegue, que está lá no Ministério da Justiça, ele fazia antes, fez antes uma referência, ao inquérito que tem, sobre a questão de uma, de uma baleia, que ele passou com o Jetsky, é uma história que não, não é no momento, o foco do nosso interesse, não é esse, ele faz essa situação criminosa, porque ele é um criminoso, e nós sempre falamos isso, tivemos coragem de falar, e pagamos por isso, né, e ganhamos na justiça, todas as ações, a sede judicial da caterva, né, mas muita gente ficou assustada, porque o presidente da república, tem muito poder, mas tem muito poder, e as pessoas que não tem princípio, se ajoelham, quem tem princípio, se é contra, fica de pé, espinharata, defendendo as suas ideias, no interior do que da ordem legal, e da constituição, mas muita gente, muita gente mesmo, se ajoelha, a qualquer dono do poder, dos donos do poder, esquecem do ordenamento legal, e só diz sim, preferencialmente sim senhor, mas não é no nosso espaço, que sempre foi uma defesa intransigente, da democracia, então eles se dirigiram ao ministro da justiça, e chamam de baleia, gordofobia, claro que é, né, ou seja, o que ele fez agora, e já tinha se referido ao ministro, em outras vezes, dessa forma, mas essa, eu estou pegando o caso específico, do Rio Grande do Norte, uma cerimônia pública, dentro de um auditório público, né, fazer isso, é algo assim, intolerável, inaceitável, e as pessoas dão risada, e aplaudem, quer dizer, ele fala isso, ele é um marginal, ele era amigão, assim, Fabrício Queiroz, Capitão Andriano, é dessa turma, mas as pessoas, acharem isso engraçado, darem risada, e chamam ele de mito, né, e muitas vezes, pessoas que tem boa formação acadêmica, intelectual, profissional, eu não entendo, eu falo, mas olha aqui o Bolsonaro, eu mostro, aí eles falam assim, é, mas que opção nós temos, essas pessoas acham que o mundo se divide, em dois pontos, um polo aqui, e outro polo aqui, tem dois polos, não, a política é tão ampla, tão geral, tem tanta gente no país, que pensa, reflete, que se coloca como opção política, ou, que é pesquisador, tem muita gente burra, não é possível, né, eu falo, mas você, uma pessoa legal, que tem bons princípios, né, como é que pode chamar esse homem de mito, esse homem tão baixo, com linguagem de marginal, e agora chamando o ministro da justiça, porque ele tá no exercício, ele só vai sair, após, claro, creio, presunto, ter o nome aprovado na sabatina, ou no dia da sabatina, não sei, que vai ser lá por volta do dia 10, 11, 12, por ali, 13, aproximadamente, né, após, não sei se vai ser imediato, o ministro Barroso disse que seria muito apressado, que seria caso, presunto, ano que vem e tal, mas é outra história, ele já estaria sendo aprovado, eu acho que após deveria ser, no dia posterior, e da forma mais republicana possível, simples, simples, chega, toma posse, é recebido pelo, pelo presidente da corte, que faz um, um discurso formal, curto, breve, pronto, não fazer toda aquela parafernália que tem em Brasília, que quebra, na minha leitura, princípios republicanos, que é a alternância de ministro, por essas razões, ou por, pede aposentadoria, ou, quando é o caso da expulsória aos 75 anos, foi o caso da ministra Rosa Weber, o segundo exemplo, isso é uma coisa simples, né, esse que é o espírito do republicanismo, né, e não, tudo aquilo que eu não entendo, realmente, porque tem, não sei se é, é uma visão à la Robespierre, e muitos aqui vão ficar furiosos, inclusive aqueles que não sabem, falam, mas é aquela, aquela coisa, até tem um livro da, da Harris aqui, o Pureza Fatal, eu estou vendo aqui, né, que é um, um, um belo livro, a, sobre, sobre o Robespierre, é, quem é, um dia eu vou até falar sobre isso, é um personagem, liberdade, igualdade, fraternidade, é de um discurso do Robespierre, que são os princípios da república francesa, né, mas é difícil encontrar referências ao Robespierre, mesmo na França, né, em relação a outros participantes da, da, Revolução Francesa, mas aí é outra história, um dia a gente comenta sobre isso, porque eu acho um tema interessante, mas o que eu, voltando à questão central, inacreditável, então, ele vai, ataca o ministro da justiça, de forma vil, covarde, né, falando, eu tenho lá uma baleia, tal, né, é isso, a visão dele é essa, né, e por quê? Ele não tem nível para discutir com o ministro Flávio Dino, primeiro lugar em concurso de juízo federal, foi um excelente juiz, foi um governador no Maranhão, eleito duas vezes, foi deputado federal, foi senador, né, agora, senador, tem três ou quatro entrevistas no nosso canal, são quatro, se eu não me engano, né, como governador do Maranhão, e duas ou três como ministro da justiça, acho que se eu não me engano são duas, é que é tanta coisa, são mais de quatrocentas no canal, muitas vezes você pode cometer um pequeno equívoco, tal, mas o que interessa, e eu sempre acompanho, e estive uma vez, veio uma luz lá no Maranhão, e ele estava assistindo, eu estive no primeiro ano, é, da, da inauguração do Instituto Jackson Lago, me convidaram para falar, a esposa de Jackson Lago, eu estive lá, falei, e nesse dia ele estava lá, até na primeira filha, me lembro agora, é, tenho absoluta, é absoluta certeza, porque eu também, ele veio me cumprimentar, nós conversamos, eu conhecia o Flávio Dino, sabia da atuação do irmão Ministério Público de Colaldino, e disseram, bem, a gente acompanha política no Brasil, acompanha o Poder Judiciário, acompanha o Ministério Público, o Legislativo, é, conversando assim muito rapidamente, agora até que eu me lembrei, é, disso, mas, e, e conheço, a, a sua formação jurídica, que nós vimos aqui no nosso canal, e a atuação dele, quando foi chamado no Congresso Nacional, várias vezes, e como ele foi firme na defesa dos princípios, e a firmeza, para alguns, alguns falam, poxa, não é para ser assim, não é para falar desse jeito, mas você está sendo atacado na sua honra, você não vai se defender, de forma firme, como ele fez com o Moro, que foi humilhado, o Moro foi de menino de tamanho, de menino, se apequenando, né, teve uma hora, quase que ele ficou embaixo da cadeira, né, porque não tinha como responder, porque o que ele fez foram afirmações, que um juiz, com 22 anos na magistratura, por exemplo, não poderia, de forma alguma, fazer afirmações, daquele teor, né, ou seja, a gente imagina que o juiz, no exercício da função política, agora, é por pouco tempo, que ele deve ser cassado no começo do ano que vem, eu estou acompanhando o julgamento no TRE, no Paraná, mas que vai terminar no TSE, lá em Brasília, mas devia ter um outro tipo de comportamento, né, é inaceitável isso, bem, a questão que se coloca, então, portanto, é que esse ataque ao Flávio Dino, mostra quem ele é, ele não pode ser conservador nos costumes, liberal na economia, porque ele nem sabe o que é ser liberal na economia, segundo, conservador, no sentido clássico, inglês, é quem quer conservar a ordem estabelecida, os princípios estabelecidos, ele quer destruir tudo isso, recorde-se, na embaixada brasileira, quando eu estava lá, até o Olavo de Carvalho, que hoje deve estar habitando o inferno, para a tristeza do demônio, certamente, é, porque o demônio perdeu o poder, né, o Olavo de Carvalho tomou o poder ali, e, o que é muito natural, tendo em vista o que ele falava, não vou falar o que ele pensava, que era um homem tremendo, enganador, sempre disse isso com ele em vida, daí que ele ficava, ele e a esposa me xingando, inclusive com palavras de altíssimo nível, que envolvia até minha mãe, olha o nível, né, mas é, é, é o extremismo, se eu esperava o quê, né, dessa gentalha, dessa catérea, então, o, o, o que se vê, quer dizer, quando ele fala que é conservador, conservador, é, eu já falei tantas vezes, é o Winston Churchill, outro, né, a grande biografia dele é do Martin Gilbert, agora eu estou lendo rapidamente, também, porque o Gandhi e Churchill, né, vem, depois da guerra, vem a independência da Índia, ele já não é mais o primeiro-ministro, supridentemente, foi derrotado em 45, ninguém imaginava, mas a relação toda anterior, né, e depois chegando até, vem a, que foi uma, é um processo que nós conhecemos pouco no Brasil, mas é importante analisar, é, é, o que foi a, a independência da Índia, e o significado daquilo, a divisão da península, em dois países, a Índia, Paquistão Oriental, e Paquistão Ocidental, né, vamos lembrar, aí, pode ser uma longa história, mas não vem, não vem o caso aqui, é, mostrar que o Churchill, quem é o Winston Churchill, né, e esse, do Partido Consulista, é conservador, né, não, não podemos chamar de conservador o Bolsonaro, e quando se refere a um, pra ele nem é, porque na política é democrática, você tem adversários, na política extremista, você tem, é, inimigos, isso é fundamental, na política democrática, você tem adversários, que você convive, no interior da ordem legal, democrático, que pode depois, até concordar em uma série de pontos, né, para os extremistas, isso não existe, o outro, não é adversário, é inimigo, e que o inimigo não se convive, se elimina, é a visão que eles têm, que é que o Bolsonaro tem, o Winston Churchill, as polêmicas na Câmara dos Comuns, os discursos, prêmio nobre de literatura, o Bolsonaro nem sabe o que é isso, né, ao contrário, ele tem uma inveja, lembra quando o Chico Barber, o prêmio Caões, que ele fez questão de, Bolsonaro, de não assinar, de desmerecer, etc, foi a primeira vez na história, e única, certamente, né, porque ele tem uma inveja danada, de escritores, de gente que pensa, de intelectuais, do pensamento livre, democrático, tudo isso que nós amamos, que é a história da humanidade, a luta pela democracia, tudo isso que nós defendemos nesse canal, ele tem verdadeiro ódio, não é divergência, a divergência também é do campo democrático, ele está no campo extremista, ele tem ódio, porque quem vê o outro como inimigo, é a visão do ódio, não é nunca a nossa visão, você, eu, nós, que tem a visão no campo democrático, então ele ter feito esse ataque, é porque ele não consegue discutir, juridicamente, uma oposição, a designação do ministro Flávio Dino, ele poderia construir um discurso jurídico, tem direito, qual o problema, né, nós pensamos diferente sobre essa questão aqui, nós já falamos sobre isso várias vezes, mas ele poderia, mas ele não consegue, porque ele não tem nível intelectual, eu, eu digo, eu já falei tantas vezes, as vezes que eu tive com ele, especialmente uma delas, tem aqui no YouTube, ele não entendia o que eu falava, eu falava as coisas mais simples, é assim, um mais um igual a dois, ele não entendia, então, como é possível, né, esse daí, virar mito, isso é uma escolha de Deus que mandou para o Brasil, segundo o Valdemar, pô, Deus não é mais brasileiro, pô, se o Papa é argentino, grande Papa Francisco, por sinal, que é um personagem muito interessante, é, Deus mandar o Salvador para o Brasil, porque a ideia do Messias, do Valdemar é essa, chegou o Salvador, o esperado, o ungido, tal, né, piada, né, piada, que fala uma linguagem tão baixa, uma linguagem marginal, e que não sabe trabalhar no interior da democracia, que é a convivência de contrários, porque com Bolsonaro, o embate, é muito difícil ser feito em outro nível, porque como ele não consegue, ele vem para o xingamento, e aí a resposta precisa ser muito firme por parte do outro, né, do democrata, independente de qual seja, para defender os princípios, porque eles querem ganhar no grito, não a linguagem mais vulgar, na ameaça, na coação, na violência e no ódio, perderam, e ele só tem ainda, está circulando, porque os inquéritos não chegaram ao Supremo Tribunal Federal, serão recepcionados, serão recebidos, ele vai virar réu, vai ser condenado, tenho absoluta certeza, é o regime fechado, a questão é, até quando, seguindo os ditames legais, é evidente, porque vai ser no Supremo, é a única instância, diferente dos processos da primeira, segunda, terceira e quarta instância, esse é um processo, diferente como o processo do Mensalão, ação penal 470, mas voltaremos a esse assunto, outras vezes, e aqui é a nossa solidariedade, portanto, ao ministro da justiça, nosso repúdio, essa fala, é reacionária, mais uma vez, né, de uma forma baixa, né, se referindo ao ministro da justiça, e isso faz parte do Bolsonaro, mas, encontrará aqui sempre, uma firme oposição, no interior da democracia, vejam, amanhã, a bela entrevista do Caio Blinder, discutindo a questão do antissemitismo, está muito legal, e o acervo que nós temos no nosso canal, né, no campo da economia, do mundo jurídico, da diplomacia, da política, da história, da sociologia, da antropologia, e os exemplos, vocês vão pesquisando lá na parte de entrevista, olha, é fantástico, então, vocês vão encontrar, muita coisa até para usar em sala de aula, né, pegar trechos, tal, discutir em sala de aula, isso é o nosso papel, o papel desse canal é esse, é ser uma, sempre digo, uma universidade aberta, sem nenhuma pretensão, porque o legal dessas entrevistas, não é entrevistador, são os entrevistados, que dão shows, né, realmente são brilhantes, com conteúdo que eu não vejo em nenhum outro lugar, sinceramente, esse conjunto, não vejo mesmo, é isso, nos encontram, voltaremos a nos encontrar, vejo o nosso curso, vai até amanhã, essa promoção, essa visão, ampla visão da história do Brasil, desde os primórdios, aqui das populações originárias, depois vem a espação ao marítimo português, até chegar aos tempos contemporâneos, nos encontramos, então, proximamente, até! Olá, eu estou lançando o meu curso, a história do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor, Marco Antônio Vila, e o objetivo, é dar uma visão geral, do que a de mais moderno, na historiografia brasileira, sobre o tema, história do Brasil, tenho certeza, que vocês vão gostar! e o que vocês vão gostar de ver com a história do Brasil, e o que vocês vão gostar de ver com a história do Brasil, e o que vocês vão gostar de ver com a história do Brasil,